Olha, um adolescente de 16 anos é o principal suspeito de matar um pintor em Aparecida de Goiânia e depois a tear fogo na casa em que ele morava. Foi encontrado em Bonfinópolis e confessou o crime para a polícia. Vem cá, Vê. O autor do crime tem 16 anos e o comparsa 18. Eu já deparei lá com o menor e o corpo lá dentro, já no desespero tentei ajudar ele, tentar ir embora, porque ele também já tinha pegado a placa da minha moto lá na frente, as câmeras. Tinha vizinho naquela policial, eu já fiquei assustado com aquele corpo lá. Em um vídeo gravado pela polícia militar, o adolescente conta qual teria sido a motivação do crime. Eu tinha fumado um brau, que ele tinha me chamado para trabalhar de manhã cedo, no serviço que ele tinha achado. Aí eu fumei um brau e fui dormir. Aí de madrugada eu senti ele passa na mão em mim, o ar me assediando, aí na hora que eu acordei, que eu fui a praia, ele disfarçou, quando eu disse, catando os trens no chão lá da cama, e foi com a ardura. Aí depois eu fui lá na curso, eu peguei a faca e fui para cima dele. Emival Lopes da Cruz, de 55 anos, morava sozinho no barracão, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Trabalhava como pintor e tinha o costume de contratar outras pessoas para auxiliá-lo nos serviços. Dias antes, recebeu um adiantamento no valor de R$ 1.300. Segundo testemunhas, ele era conhecido e bem quisto pelos vizinhos, e não tinha inimizade com ninguém. O pintor foi assassinado na manhã do dia 1º de outubro, mas o corpo só foi encontrado depois que os suspeitos colocaram fogo no barracão, no final do dia. O autor, o menor de idade, ele informou as equipes policiais militares do VGS7 Batalhão, que é a unidade pertencente ao 2º Comando Regional, que ele estaria dormindo na casa da vítima para prestar um serviço. E durante a madrugada, segundo o autor, essa vítima teria abusado dele. E aí, movido por um sentimento de raiva, ele pegou uma faca, deu várias facadas na vítima, posteriormente enforcou essa vítima utilizando de uma corda, e no final da tarde, esse crime aconteceu na madrugada, no final da tarde ele ainda colocou fogo na residência, segundo ele, para estar apagando ali as digitais. O circuito de segurança de casas vizinhas gravaram os dois suspeitos da fuga. Eles levaram a bicicleta e outros pertences da vítima. Esse outro autor de 18 anos, ele também iria prestar um serviço para a vítima, e ao chegar na residência, constatou toda aquela situação e o menor pediu ajuda para ele. Pediu para que ele ajudasse a esconder o corpo, a lavar o imóvel a fim de tirar vestígios ali do crime, e posteriormente ele auxiliou ali a colocar fogo na residência. Então, o autor do homicídio, quem deu as facadas, foi o menor de idade, e esse maior, ele só prestou aquele apoio em tirar os vestígios do crime ali daquela residência. As investigações seguem com o grupo de investigações de homicídios.